O que é que está acontecendo? Um monstro marinho! E vejam, logo ali! Vão nos ver, abaixa a vela, rápido! Já! Hãs! Cuidado! Numa distribuição Columbia Pictures Television Viagem ao Centro da Terra Baseado no livro de Júlio Verne Versão brasileira, Herbert Riches Mais ar! O quê? Mais ar! Quero isso mais quente! Mais quente! Tio! Tenha cuidado! Magnífico! Olhe para isso, Alex! Percebe para quem está olhando, rapaz! É apenas um modelo do mundo! Apenas um modelo! Alex, você está olhando para uma prova! Prova da teoria do cientista islândico Zak Nusen Sobre a temperatura do centro da Terra! Mas como pode? Ouça! Zak Nusen diz! Tio Otto! Tem qualquer coisa errada aí! Ah! Errado! Bombagem! Fique observando atentamente! Verá que logo aparecem umas belas rachaduras no invólucro! Mais ou menos, é! Mais ou menos, ali! Professor Lindenbrock! Alex! O que está acontecendo? É a experiência do tio Otto! Alguma coisa está indo errada! Acho melhor vocês voltarem para casa! Gretchen! Leve Marta para casa de novo! Rápido! Alex, o que está fazendo? Você vai estragar a minha experiência, meu filho! Tio, temos de sair daqui! Mas não compreende, Alex! Está acontecendo tal qual como eu disse! Tio, vamos logo! O livro? O livro de Zak Nusen! Tio! 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 Marta! Você está bem? Ah! Ah! Eu acho que estou! Ah! A minha cozinha! Olha o que ele fez com a minha cozinha! O Alex? O Alex? E o professor? O professor? Pronto! Aqui está! Página 240. Zak Nusen diz, se a temperatura do interior da Terra fosse tão alta como certos cientistas acreditam, o mundo inteiro iria explodir como uma bomba. E daí? Não compreende. Minha experiência acaba de provar que a teoria de Zak Nusen é correta. Portanto, pode haver vida quilômetros abaixo da superfície. Eu vou à sociedade científica hoje à tarde. Eu vou lá, sim, meu filho. Vai ver quando souberem da minha experiência. Ah, professor, veja só como está. Deixe de implicar, mulher. Onde eu estava? Ah, sim. Na minha ausência, dê uma olhada nisso até a última página. Mas está escrito em rúnico. Não entendo uma só palavra aí. Em algum lugar aí, deve haver uma pista que nos diga como Zak Nusen sabia tanto sobre o interior da Terra. E intitulam-se cientistas. Minha cozinheira entende mais de biologia do que vocês todos. E ela deixou a escola quando tinha um ano de idade. Professor Lindenbrook, explosões como esta me parecem muito inadequadas para um cavalheiro desta sociedade. Eu não sou um cavalheiro, doutor Krippner. Eu sou um cientista. Podia atrever-me a dizer, senhor, que não é um cientista também. Por favor, doutor Bense. Isso não é maneira de se dirigir ao renomado presidente da Sociedade Científica de Hamburgo. É presidente por hora, senhor, e não por muito tempo. Um momento, um momento. Lindenbrook, deve saber o que pensamos sobre sua teoria do centro da Terra. Admita estar errado e retire-a. Nunca! Se o centro da Terra fosse tão quente quanto vocês pensam que seja, a rocha teria se transformado em líquido ou em gás de alta pressão. Eis o que teria acontecido à nossa Terra há muitos milhões de anos. O ar está cheio de criaturas vivas, como também os oceanos e mesmo a superfície da Terra. Há vida por toda parte. E eu acredito que também haja vida, senhores, quilômetros abaixo da superfície, perto do próprio centro da Terra. Prove isso! Prove! Eu provarei, senhores! Eu provarei, senhores! Eu provarei! Se ele tiver sucesso, Krippner, se ele provar a teoria dele, como diz... Ele será o homem mais famoso do mundo! Acho que devemos ficar de olho no professor Lindenbrook. Você realmente não devia fazer piadas com o seu tio. Afinal, quem está sempre dizendo que ele é uma ave estranha e que... Boa noite, professor. Boa noite, Alex e Gretchen. Mas que história é essa de aves? Não, não, nada, senhor. Eu examinei, acabei de examinar todos os acnus e não achei nada. Mas deve haver alguma coisa lá. Você vai examinar de novo enquanto eu prossigo nas experiências da gravidade. Professor! Não se mostre tão surpresa, Marta. Você faz meu jantar todos os dias há 20 anos. E o senhor não come na mesa há 20 anos como uma pessoa civilizada? Sempre trancado nesse laboratório idiota. E toda essa fumaça colorida, os ruídos e o mau cheiro. O que dirão os vizinhos? Eu sei, eu sei. Mas depois de 20 anos, acho que os vizinhos devem estar acostumados, não acha? Não acha? Não acha? 25, 26, 27, 28, 29... Para essa, perdi a conta. Essa mulher boba. Agora tenho que começar tudo de novo. Ajude-me a descer, Alex. Alex, torne a examinar os acnúceis, sim? Está bem, tio. E a crosta externa tem 3 mil quilômetros de espessura... com uma densidade entre 2,75 gramas por centímetro cúbico. O âmago deve estar a uns 12, se for de fé. Agora, onde G é a aceleração devido à gravidade... o valor de G depende da distância no centro da Terra. Epa! Aqui tem duas páginas coladas. Tio Otto! O quê? Veja isso. Olhe. Aqui, achei uma coisa no livro de Isaac Nussin. Está vendo? Esse pedaço de seda... o calor da vela revelou essas letras. Estão aparecendo mais letras agora. Escartares... Intra... Alex, você é um gênio. É o nome dele. Arne. Arne Isaac Nussin. Vejamos agora. Aqui agora. Vamos ver. No último dia de junho, vá... Maldição! Foi-se! A única pista destruída. Na aurora do último dia de junho, qual... Qual foi aquela... Aquela palavra que eu disse primeiro? Qual foi, meu filho? Irmã? Scar? Scar? Não sei de quê. É! Escartares. É o nome de algum lugar. Ele estava lá no último dia de junho. Mas onde ficam esses cartares? Talvez na Islândia. Ele morava lá. É verdade. Na Islândia. Lembro-me de ter visto em um mapa. E temos só três semanas até 30 de junho. Marta! Marta! Arrume minha sacola! Mas... Mas, tio... Não fique aí parado. Vai se aprontar. Vamos partir amanhã, meu filho. Não, 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 não. Obrigado.